A gente está aqui com o mamão fazendo eletroacupuntura, ele foi atropelado, foi resgatado. Ele que estava lambendo ali, vou botar a foto para vocês, a lavanda. O mamão está fazendo agora, porque como a ramificação nervosa é semelhante, que enerva a musculatura esquelética e a musculatura interna dos órgãos internos, lisa, ele teve uma constipação e tem às vezes recorrente uma cistite também, justamente pela diminuição da inervação dos órgãos internos, dos esfíncteres anal e do xixizinho e o peristaltismo intestinal também. Então ele continua fazendo para a gente continuar tentando regular essa motilidade, porque reter o cocô e o xixi é uma toxicidade muito grande, e isso é uma coisa muito preocupante e que afeta muito a saúde. Eu quero também o feedback de vocês no grupo, o que mais vocês querem, se vocês estão gostando, se não estão gostando do conteúdo, para eu trazer coisas para vocês e ter o feedback de vocês, tá? Porque sem o feedback eu fico meio perdida, se está legal, como é que está, se as informações estão sendo relevantes e tudo mais, tá bom? Então eu aguardo perguntas aqui por áudio, por texto e o feedback geral de vocês. Obrigado.